Nossa, aqui é a musculatura do antebraço do cão. Tá vendo aqui a face cranial e face lateral. Então, pela posição dessa face cranial e lateral, toda essa musculatura em cima aqui, ó, ela é extensora, faz a extensão. E a inervação que vai para essa musculatura aqui é de responsabilidade do músculo radial, beleza? Músculo radial. O cão tem um músculo aqui, ó, que não está presente aqui, foi retirado. É o músculo bráquio radial, tá? Músculo bráquio radial. Esse músculo aqui, ó, é o extensor radial do carpo. Músculo extensor radial do carpo. Na sequência, no sentido do caudal, temos essa musculatura aqui, ó. Esse músculo aqui, ó, extensor digital comum. Tá? Músculo extensor digital comum. Por quê? Ele é comum para todos os dedos que estão lá embaixo. Porém, ele tem uma subdivisão para cada tendão. Deixa eu desfileir desse lado aqui, ó. Tem uma subdivisão para cada tendão. Por exemplo, esse tendão aqui, ó. Ele é o tendão extensor digital próprio 3. Vai para o dedo 3. Esse tendão aqui, ó. Tendão extensor digital próprio 3 e 4. Tá? 3 e 4. O produto 3 e 4, lá embaixo. E o outro, tendão. Tendão no músculo extensor digital próprio 4. Beleza? Lá embaixo ainda se divide um pouco. Mas se eu for cobrar na prova, vou cobrar só o nome dele, o básico. Tendão extensor digital comum. Beleza? Esse outro músculo aqui, ó. O caudal ao extensor digital comum. Esse próximo músculo aqui, ó. É o extensor digital lateral. Ele fica na posição lateral. E aí vem o músculo, antigamente chamado assim, de músculo extensor unar do carpo. Extensor radial, extensor unar. Mas como ele não faz a extensão, ele é um flexor. Repetindo, ele é um flexor. O nome dele é unar lateral. Beleza? Esse lado aqui. Acho que eu disse que eu disse que é o outro. Nessa posição, depois eu mostro lá de novo. Fica o músculo abdutor do dedo 1. Ou abdutor do polegar. Tá? Agora na face medial. Deixa eu ver se eu disse que é isso. Deu que é aquilo lá. Esse músculo aqui, ó. Que a gente consegue observar ainda. Aqui nessa posição. É o músculo extensor radial do carpo. Aí vem o rádio. Daqui é o osso. Próximo músculo aqui, ó. É o pronador redondo. Esse aqui, ó. Músculo pronador redondo. Esse aqui. Um pouco mais abaixo dele, ó. Tem o pronador quadrado. Músculo pronador quadrado. Quadrado. Esse músculo aqui, ó. É o flexor radial do carpo. Então tem o extensor radial do carpo aqui. E esse aqui atrás, na face medial. É o flexor radial do carpo. Tá bom? Flexor ulnar do carpo. Então, no cão, ele tá um pouco mais caudal aqui, ó. Tá? Flexor ulnar do carpo. Então tem uma cabeça. A gente vai ver no bezerro melhor. No cavalo também. Tem uma cabeça. Umeral e uma cabeça ulnar pra cá. A gente faz um vezinho assim. Uma divisão. Cabeça umeral. E pro cotovelo, cabeça ulnar. Pra ulnar. Bebeza? Então lembrando que ele é um pouco mais caudal. No cão. Esse aqui, ó. É o músculo flexor digital superficial. Cidadão aqui. Flexor digital superficial. Digital é dedo. Tá? Então ele tem uma parte superficial. E a parte profunda do músculo flexor digital superficial. Ok? Vamos para o músculo flexor digital profundo. Tem duas cabeças umerais. Tá? Duas cabeças umerais. Elas são um pouco ligadas. Uma, duas. Duas cabeças umerais. Uma cabeça radial. Que é essa cabeça aqui, ó. Tá? Essa fibra, ela fica assim. Entre o radial e a ulna. Cabeça radial. Reflexor digital profundo. E uma cabeça ulnar. Que é essa. Cidadã. Que é essa aqui, ó. É a cabeça ulnar. Do flexor digital profundo. Beleza? Quem faz a enervação da musculatura flexora do antebraço. É o músculo mediano e músculo ulnar. Mediano e ulnar. Beleza? Nervo. Nervo. Mediano e nervo ulnar. Flexor brachial. O flexor brachial tem origem cervical. C5, C6, C7, C8 e T1. T2 é nos luminantes. Participe. Existem vários trabalhos de pesquisa em flexor brachial. Na atual, algumas outras espécies também usam o cervical 6 até T2. Tá? T3, 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 T3